A operação férias escolares da Polícia Rodoviária Federal vai até o dia 1º de agosto Na região de Patos de Minas, os policiais vão fiscalizar principalmente excessos de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos Esse motorista, que é um motorista eventual, ele tende a ser um pouco impaciente na rodovia Ele tende a abusar da velocidade e realizar manobras arriscadas Então, naqueles pontos que a gente sabe que são mais sensíveis, estaremos trabalhando Tanto com o radar, como também com o próprio policiamento ostensivo ali Pra evitar que seja feita uma ultrapassagem, uma manobra arriscada Sendo constatado, o motorista é solicitado a parar e será lavrado a autuação Nesta operação já será cobrada a documentação de 2018 dos veículos com finais de placas 1, 2, 3, 4 e 5 Os outros, com finais 6, 7, 8, 9 e 0, podem circular com a documentação de 2017 até o dia 31 deste mês Aqui na região de Patos de Minas, passam 12 mil veículos pela BR-365 diariamente E neste período de férias escolares, a Polícia Rodoviária Federal tem expectativa de aumento neste número em até 20% Vale ainda reforçar as dicas de segurança para quem vai pegar estrada Às vezes a pessoa acha que vai fazer uma viagem menor e acaba não dando uma certa importância na manutenção do veículo Que ele faça a revisão dos veículos, que ele se atente para a calibragem dos pneus E que ele programe a viagem a si mesmo, pra que ele não fique impaciente, pra que ele não se arrisque Se ele fica ansioso na viagem, aí ele tende a abusar da velocidade, ele tende a cometer aquelas manobras arriscadas Que é o que a gente não deseja Que é o que a gente não deseja